Esse é meu rio Uma pausa na Ásia O nosso correspondente tomou um avião e foi correndo para Roma E fez uma matéria lindíssima Com a nossa santidade O Santo Papa Henrique Valadão é com você Esse é meu rio Gente Carioca na Ásia Apoio Cultural Ipanema for Travel O destino certo de uma boa viagem Oi turma, oi gente carioca Gente de todo o Brasil do mundo inteiro No momento que o Brasil, mais precisamente A cidade do Rio de Janeiro Está emocionada A Jornada Mundial das Aventudes Recebendo o Papa Francisco Pela primeira vez Uma viagem internacional Nós somos aqui No palco do Vaticano Essas imagens que nós rodaremos Para vocês em seguida Um show de edição de Gil Sarmento e Priscila Brunstein, direção geral De Daniel Schnicks Jornada Mundial das Aventudes Estamos no Vaticano Rodem as imagens Aqui uma parte da fachada Da Basílica de São Pedro No Vaticano Vocês se lembram recentemente Essa cortininha balançando Com sombras passando atrás E o mundo todo Esperando para saber que era o novo Papa Pois foi dessa sacada E é daqui que eles chegam E anunciam Abre a cortina, abre a janela E dizem Abemus Papam Francisco Abemus Papam Nessa área toda Consta que haviam Dois milhões de católicos Mais recentemente Esperando o anúncio oficial De quem seria o novo Papa No mês de março de 2008 Essa área toda Que nós estamos andando Até que Vamos circular daqui o papel Até que Chegou naquela sacada Do representante do Vaticano Para dizer Abemus Papam Então ficamos sabendo Que havia sido eleito Escolhido O primeiro Papa Da América Latina Para comandar o Vaticano Para comandar Inúmeros católicos No mundo inteiro Tem gente carioca Aqui no Vaticano Amém Com muita fé Estamos agora nos dirigindo A Basílica de São Pedro Estamos agora a porta de entrada Da Basílica de São Pedro Com licença da minha colega repórter Eusis Kibarini Que há mais de 15 anos É correspondente da Rede Globo Aqui principalmente no Vaticano Para toda a Itália Mas principalmente aqui no Vaticano Que é um país independente Dá uma dica aqui O ingresso da direita É você visitar a Capela Sistina A Basílica de São Pedro Onde nos encontramos Todos os museus do Vaticano Percorrendo os jardins A cidade apostólica O ingresso custa 20 euros Você fica com ele na mão Com esse quadro de barro Você vai entrando em cada setor Tem gente carioca aqui no Vaticano Que é muito grande Que é um hardcore Com esse fresco que se não faz Todos os museus do Vaticano numbers O haver Eu sou muito Cab WaspCareira Quartas-feiras, em volta de dez e meia da manhã. São dez e meia da manhã, nós temos um frishorário de cinco horas a mais do que no Brasil. Vamos aguardar, então, pelo menos para vir um pedaço da prevenção da audiência do Papa Francisco e do Mundo Estarar, no mês de julho, no atalho. Vamos lá, do Rio Grande do Sul, na cidade do Rio de Janeiro, para a igreja de todos nós cariocas e brasileiros. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, e ainda há muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora, a palavra da salvação. Graças a Deus, glória a vós, Senhor. Senhor, qual é a hora, nação do Espírito Santo, na nossa vida, na vida da Criça, para unirar-te da dignidade? Senhor, tem ditado, antes de ouvir a mão e não ver o paga. É o mesmo que ir ao Rio de Janeiro, e não esquece de não estar com Cristo, porque ele é fono, volta e não é fono, e os dois é a ver, 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 e o Senhor é o dia do Papa. Amém. Aplausos para o Papa Francisco. Ele falou em italiano, que temos que ter Deus no nosso coração todos os dias. Está lá o Papa Francisco. Sem dúvida, tem gente carioca aqui no Vaticano. É Roma, na Itália. É uma multidão de milhares de pessoas. Brasil. Brasil. Amente os grupos brasileiros, sejam bem-vindos, que Deus vos adonçoe. Graças a Deus. Henrique Baladão, direto do Vaticano, pra você. Ligado no programa Gente Carioca. Valeu! Gente Carioca na Ásia. Apoio cultural Ipanema for Travel. O destino certo de uma boa viagem. Esse é meu rio. Eu sou Patrícia Ramalhete, e eu também estou no Gente Carioca. Eu sou Deise Levy, sou carioca, e claro, assisto todas as quintas o Gente Carioca. Esse é meu rio.